Mais um vídeo no ar e hoje é dia de vídeo diferente, produtos que eu não uso à noite. Bem-vindo ao Corteia Assim, eu sou a Alice. Eu fiz, na verdade, esse vídeo como um Reels lá pro Instagram e fez muito sucesso. E eu decidi trazer em formato de vídeo longo aqui até explicando mais, falando, conversando com vocês um pouquinho mais sobre essa questão dos produtos de pele que eu não uso à noite na minha rotina. E aí, inclusive, se você não me segue no Instagram, segue lá, Instagram, TikTok, onde eu posto esses vídeos mais curtos. E também se inscreve no canal se você chegou através desse vídeo. Deixa o like, que é muito importante pro vídeo e pro canal. Pra começar, eu vou até falar de sabonete, que eu não falei lá no vídeo do Instagram, que eu queria deixar realmente no formato mais curto. Mas aqui também eu vou trazer sabonetes pra falar pra vocês mais do estilo, né? O porquê que eu não uso esse tipo de sabonete à noite. Trouxe esses dois aqui só pra exemplificar, que são pra pele oleosa e acneica, deixam a pele realmente bem sequinha. Pra mim, os dois funcionam super bem. Tanto a versão sabonete cremoso quanto o gel. Mas também tem a versão de vitamina C amarelinha, tem o Acne Control da Nivea. Esses sabonetes eu deixo pra usar na minha rotina do dia. Eu não uso eles na rotina da noite. A não ser que eu esteja com o rosto muito, muito, muito oleoso. Mas assim, geralmente eu faço isso no banho porque à noite eu sempre tomo banho antes de dormir. Então eu já tô acostumada aí a lavar o rosto nesse horário, nesse momento. Então eu tô ali no banho, tô me refrescando. Se tá um calorão, eu tô tomando banho frio. E aí eu já gosto de preparar a minha rotininha da noite. Ou seja, pegar um sabonete que me ajude ali no tratamento noturno. Que eu já falei pra vocês que o meu tratamento noturno sempre vai ter essa pegada a mais de recuperar, hidratar muito bem. Pra mim é o momento de regenerar a pele do dia, né? Sol, poluição, um monte de produto que a gente passou no rosto. É aquele momento de deixar a pele bem limpinha, só que com um toque mais hidratante. E botar todos os tratamentos no rosto pra dormir e a pele ficar absorvendo ali bem a noite toda. Então esse tipo de sabonete aqui eu deixo pra minha rotina da manhã. Não uso à noite, a grande maioria das vezes. E aí eu uso geralmente aquela Neodermo de Eudora, que eu gosto bastante. Apesar desses sabonetes também deixarem a pele sequinha, tá? Não é que eles não deixam a pele sequinha, deixam a pele com textura mais oleosa e nem nada disso não. Mas eu sinto mais uma sedosidade no fundo. Aí esse da Eudora que eu falei, o Neodermo. O Reftalift, Pro Retinol. Gosto muito de usar à noite. Também uso o da Kiss New York. O da Kiss New York eu gosto mais de usar à noite, principalmente pós-maquiagem. Então pra fazer a dupla limpeza eu uso o da Kiss New York. Que ele também deixa mais sequinho. Mas como é pra fazer a dupla limpeza e eu acho ele super potente pra limpeza, eu acabo usando ele nos dias. Mas aí é só nos dias que eu tô de maquiagem, que não é todo dia. Então é pra fazer realmente a dupla limpeza. Então não é que são sabonetes que deixam um toque não sequinho, não agradável. Mas é um sequinho um pouco mais sedoso. Até porque inclusive eu uso esse sabonete durante o dia também. O Reftalift, o Deodora. Reftalift Hialurônico também, lembrei agora. Eu uso eles de dia também. Não é o Reftalift Hialurônico Antioleosidade. Esse também eu deixo mais pra usar de dia. Mas o Reftalift Hialurônico Tradicional, que foi aquela primeira que eles lançaram. Também uso de dia. Geralmente quando o dia, o clima tá mais ameno ou no inverno. Eu uso eles de dia e minha pele fica super ótima ao longo do dia. Mas no geral, principalmente agora que tá esquentando, eu acho que é um bom momento pra usar de dia. Esses que deixam a pele ainda mais sequinha. E aí, à noite, não uso eles. Deixo eles na minha rotina matinal. E à noite, uso aí mais ou menos esses que eu falei pra vocês. Agora vamos pros hidratantes, que eu não uso à noite. Antes eu vou falar só um pouquinho dos serums, tá? Os serums, teoricamente, são bem sequinhos. Tem vários serums de ácido hialurônico. Até hidratante de ácido hialurônico. Que deixam o toque, o acabamento completamente sequinho. Mas esse eu uso à noite. Alguns, mas ele entra como se fosse um serum. Ou os serums propriamente ditos, né? A loção da Radalabo, de ácido hialurônico. O serum Revitalift hialurônico. Também uso à noite. E também tem os serums da Garnier. O de vitamina C pura. E o outro da Garnier, que é esse blend que eles lançaram por último. O azulzinho. Que além da vitamina C, tem o ácido salicílico. É o Garnier anti-acne. Inclusive, tem resenha aqui no canal também. Aí, esses produtos entram realmente no lugar do serum. Seja na textura hidratante. Ou seja na textura loção ou serum propriamente dito. Eu coloco eles como se fosse a primeira etapa de hidratação. Então, depois da pele bem limpa. Eu venho com eles. Deixo secar bem. E depois eu venho com o segundo hidratante. Que são meus hidratantes mais pesados da noite. Eu sei que eu tenho uma rotina um pouco mais complexa. Com mais produtos. Mas eu já tô acostumada. Eu gosto de fazer assim. Pra mim, faz super bem. São anos cuidando da pele. Anos cuidando da pele oleosa. E acneica, principalmente. Então, essa questão de ter uma rotina noturna. Pra mim, é muito natural, entre aspas. Porque, geralmente. Quando você não tá fazendo um tratamento medicamentoso. Com rocutan, por exemplo. Tem os ácidos tópicos. Tem os remédios tópicos. Que você, geralmente, usa à noite. Que são produtos mais fortes. E fotossensíveis. Que você não pode pegar sol. Então, eu já tô acostumada. A todo dia à noite. Passar alguma coisa na pele. Pra cuidar dela. Isso foi se desenvolvendo. E aí, pra mim. Eu não vejo nenhuma complexidade em passar dois ou três produtos à noite antes de dormir. Pra mim, é super normal. Agora, voltando aqui aos produtos que eu não uso à noite. Esse aqui é um deles. Inclusive, até nem tenho usado ele ultimamente. Eu gostava muito de usar ele como hidratante pré-maquiagem. Ele realmente tem um toque, assim. Um acabamento, um primer muito gostoso. Pode ser que agora, com o verão e o calor voltando com força. Eu volte a usar ele antes da maquiagem. Porque ele realmente tem essa questão, essa textura, esse efeito primer. Que é bem agradável. Mas ele é muito sequinho, realmente. Então, pra mim, não faz sentido usar ele à noite. E por incrível que pareça, à noite. Eu já até me desacostumei a ter esse acabamento, esse sensorial mais sequinho na pele. E esse, principalmente de Nivea, é bem, bem sequinho. Então, eu tava até pensando nisso agora. Com certeza, eu devo usar ele agora mais no verão, antes da maquiagem. Outro, que embora seja com ácido hialurônico, seja gel. Esse aqui, eu não uso à noite. Porque ele também é bem sequinho. Assim como o Nivea. Então, tem outros hidratantes, como o Neutrodina Hydro Boost, por exemplo. Que, embora ele fique sequinho, eu sinto uma sedosidade mais na pele. Esse aqui, realmente, parece que você não passou nada. Inclusive, é um ótimo BBB. Pra quem tem a pele oleosa, muito oleosa. E quer usar de dia, aí, um hidratante bacana. Ou à noite também, se você gostar. Não tem problema nenhum de usar os produtos à noite, tá, gente? Só uma questão de preferência aqui, da minha seleção, do que eu gosto de usar à noite. Esse lançamento recente de Vult, pra mim, foi um sucesso. Foi um acerto. Conseguiram lançar um hidratante em gel de ácido hialurônico sequinho. Então, como eu falei. Mesmo usando outros produtos que têm ácido hialurônico mais gel à noite. Como se fosse um serum. Esse aqui, eu já não gosto tanto de usar à noite. Porque aí, eu já acho que ele deixa um toque sequinho demais. Então, eu prefiro, realmente, usar de dia. Esse da Nina. A mesma coisa, porque ele tem esse efeito matificante. Ele tem micropartículas matificantes. Apesar dele ter niacinamida e vitamina E, ele tem essa proposta. Então, pra mim, é total um hidratante dia. Um hidratante ótimo pra usar com protetor solar. Um hidratante ótimo também pra usar antes da maquiagem. No calor, vai fazer muita diferença você usar esses produtos aqui de dia. Porque, além deles terem esse acabamento mate. A maioria desse estilo, ele tem essa tecnologia de ter um controle de oleosidade. Deixar a pele sequinha aí por algumas horas. Então, esse da Nina também é muito bom pra usar de dia. Ele realmente cumpre o que ele promete. Outros que eu não gosto de usar à noite. É esse estilo acne control. Inclusive, esse da Nivea. Lembra até um pouco esse da Nina. Ele tem um efeito, assim, de deixar sequinho por um bom tempo. Que realmente impressiona. E ele tem alguns ingredientes pra tratar da pele acneica. Aí você pode me falar. Ué, mas você não tem pele acneica? Você não poderia colocar ele no lugar do serum? E depois vir com um hidratante mais pesado? Sim. Mas é a mesma coisa que eu falei desse aqui. Que também tem ácido hialurônico. E tem outros de ácido hialurônico que eu uso. Eles deixam bem, 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 bem sequinho. Então, não é essa a proposta que eu procuro pra noite. E pra acne, também tem outros produtos que eu uso, né? Tem os ácidos. O tônico da Salve. Tem o gel da Salve. Que eu também gosto de usar. Então, tem outros produtos aí anti-acne. Que eu posso botar na minha rotina à noite. Antes de vir com o hidratante mais pesado. Que também tem essa proposta de tratar a acne. Então, esse nível acne control. Também não uso à noite. Outro que eu também não uso. É o Revitalift. Pra o retinal. Por quê? Porque tem FPS. Inclusive, ele seria uma delicinha pra usar à noite. Mas a L'Oreal tem outros produtos incríveis. Cremes noturnos. Poderosos. Que tem um acabamento bem gostosinho. Como esse. Nem todos são tão pesadões assim. Inclusive, tô testando um agora. Que eles me mandaram. Que é um anti-rugas mais potente. E pode ser usado de dia e à noite. Então, tô testando ele. E depois eu vou trazer a resenha pra vocês. Esse aqui, vocês já tem a resenha aqui no canal também. É um hidratante maravilhoso. Ele fica sequinho. Mas ele tem um toque de sedosidade. Ele não é aquele seco, seco, seco. Como esses outros que eu mostrei pra vocês aqui. Ele também é muito bom pra usar antes da maquiagem. Principalmente se você usa aquelas bases bem mates. Bem sequinha. Ele dá aquele contraponto ali com a secura da base. Principalmente pra quem já tem a pele mais madura. Mas tem a pele também oleosa. Ou mista, né? Aqui na zona T. Então, não é porque você tem a pele madura. Isso é uma outra coisa também. Mas pode ser assunto pra outro momento. Parece que todo mundo que tem a pele madura. Tem que ficar usando coisa besuntada o tempo todo. Quem tem a pele madura, gente, também pode ter a pele oleosa. Então, a gente precisa de um equilíbrio ali. E eu trouxe esse produto porque a L'Oreal fala que é pra uso diurno. E por conta do FPS. Então, eu não uso produtos com FPS à noite. Primeiro que não tem necessidade. Cuidado aí com essa apiração que algumas pessoas falam. Por causa de luz azul, gente. Limpa bem sua pele. Hidrata. Passa seus produtinhos da noite. Que tá tudo certo. Então, por conta do FPS que eu trouxe esse produtinho aqui. Porque eu não uso à noite. Mas se fosse pela textura dele, pelo acabamento dele. Eu usaria à noite, sim. E esse que tem a mesma pegada desses aqui, ó. Desse. Desse. E o de Dona Nina. Ele é bem sequinho, gente. Ele é muito bom. Eu sinto que ele hidrata bem. Pra usar de dia. Maravilhoso. Que é o Reftalift Hialurônico Anti-Oleosidade. 8 horas de anti-oleosidade. Porque essa proposta, como eu falei. É de ação matificante. E de controle de oleosidade. Então, ele vai realmente segurar a sua pele sequinha por mais horas. Então, não é o estilo de hidratante que eu procuro usar à noite. Então, esse também é um produto que fica apenas para a parte da manhã. Lembrando, gente. Que isso é uma seleção. E uma opção completamente particular. É depois de anos. Já tem aí 15 anos. Pelo menos, assim que eu me lembre. Que eu faço acompanhamento regular. Quando é regular, gente. É regular. Eu vou várias vezes por ano ao dermatologista. E já fiz tratamento com Rocuta duas vezes. Já fiz tratamento com... Eu acho que é tetralisal, se eu não me engano. É outro comprimido oral. Já fiz tratamento com vários ácidos e remédios tópicos. E que por muito, muito tempo eu estou todo mês. Quando é esses medicamentos controlados, né. Você tem que estar todo mês no dermato. E nos outros remédios, geralmente de dois em dois meses. De três em três meses. Aí vai depender de cada médico. Mas no geral, é essa a minha rotina aí de idas ao dermatologista. Então, eu já usei muita coisa nessa vida. Já usei muito produto, muitos tratamentos. E eu fui aprendendo e tendo preferências por alguns produtos. Tanto de dia quanto à noite. Mas não tem problema nenhum você usar esses produtos à noite. Se você quiser. Se você acha que funciona pra você. Se sua pele está saudável e bonita assim. Só se joga. Não esquece de deixar o like nesse vídeo. Que é muito importante pra mim. E encaminhar esse vídeo pra alguém que você acha que vai gostar desse conteúdo. Me diz aqui. Vocês fazem diferença entre rotina da manhã e rotina da noite? Tem algum produto que você não use à noite? Produto que não use de manhã é até mais fácil, né. Porque tem os produtos fotossensíveis. Tem ácido e tudo isso. Mas, geralmente à noite. Muita gente acaba usando as mesmas coisas que usa pela manhã. Deixa aqui pra mim nos comentários que eu vou adorar saber. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E a gente se vê no próximo. Um beijo grande e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.